Oi gente, eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês basicamente sem edição porque graças a Deus a gente acabou de recuperar o nosso canal Meu Deus do céu, hoje é... que dia é hoje gente? Pera ainda, quarta-feira, agora são 7h38 da noite E recuperamos gente, eu sei que muita gente deve ter percebido, mas pode ter gente também que nem percebeu Nosso canal foi hackeado no dia 30 e, gente, que desespero... eu tô tão aliviada, vocês não tão entendendo O canal, além de ser meu trabalho, gente, eu não sei nem explicar pra vocês, meu Deus do céu, eu tô muito, muito feliz E eu vou contar aqui pra vocês o que que aconteceu, tá? Dia 30 eu fui pro Brás com uma amiga minha pra gravar um vídeo de achadinho pra vocês Inclusive eu vou gravar esses vídeos todos, tá? Eu vou gravar não, eu vou postar porque eles estão gravados Eu tenho alguns vídeos prontos pra postar pra vocês porque eu continuei gravando Tô nervosa, gente, desculpa, pera aí que tá desfocada Mas enfim, eu fui pro Brás com a minha amiga Aí depois a gente foi pra casa dela que ela ia fazer meus cílios Inclusive já tá precisando de manutenção Eu não pintei, aí tem um negocinho solto aqui Mas enfim, vamos voltar pro foco do vídeo Eu sei que a gente terminou, o cílio era 6 e pouquinho Na hora que eu peguei no celular que eu fui entrar no canal, gente Não entrou Aí eu já falei, Jana, por favor, vê meu canal, amiga Aí ela ficou nervosa, demorou pra conseguir entrar E eu tava com o e-mail da minha mãe no meu celular logado, né? Eu fui e entrei pelo canal dela na hora que eu vi a foto diferente O nome diferente, gente Olha, eu fiquei muito nervosa Só que eu juro pra vocês, eu achei que eu ia ficar muito pior se algum dia isso acontecesse comigo Mas Deus me deu paz, sabe? Mas deixa eu ir contando pra vocês, porque no meio de tudo a situação mudou E aí pronto Aí eu já comecei, comecei, comecei E aí tem um grupo de trabalho que eu tô Que uma menina me ajudou Inclusive Nath Olha, Deus te abençoe muito Eu nunca vou conseguir te pagar o que você fez por mim Ela foi me acalmando, sabe? E aí ela tem um amigo que entende dessas coisas de hackeamento Essas coisas assim E aí ele foi ajudando ela Eles conseguiam, tipo, meio que entrar no canal Só que os hackers derrubavam eles Foi um bolo, gente E aí os hackers tinham postado mais de seis vídeos aqui no canal Eles conseguiram derrubar vários vídeos Tanto que tinham ficado só dois Ai, eu tô nervosa, gente Tô até ofegante Me perdoa E aí eles fizeram meio que um bloqueio da minha conta Pra que os hackers não tivessem mais acesso Eu não tinha Porque eles trocaram a autenticação de dois fatores Trocaram o e-mail de conformação Então eu de qualquer forma não tinha Mas aí o pessoal, né? A Nath e o amigo dela Bloquearam o canal Onde a única pessoa que conseguiria ter acesso É o próprio YouTube O próprio Google, né? E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, né? E aí, gente Eu comecei a entrar em contato A tentar, né? Entrar em contato Só que eu não tava conseguindo Eu não tava fazendo certo No final das contas Eu contratei uma pessoa Pra recuperar o canal E nem foi ele que recuperou Mas recuperamos, né? Isso que importa Contratei um rapaz Ele me deu um prazo de dez dias úteis Que acabaria agora no sexta-feira, né? Hoje é quarta Acabaria na sexta Ai, gente Que vontade Eu tenho quase certeza Na verdade eu tenho certeza Que o canal ele foi hackeado Por um link Que seria de uma parceria Porque assim, gente Eu tenho muito medo Muito, muito Inclusive eu falo muito Para as minhas amigas Não cliquem Não cliquem Só que aí tinha uma pessoa Que eu já vinha conversando Há algum tempo E quando eu cliquei Foi o único link, gente Diferente que eu cliquei, sabe? Que era uma parceria Que a gente ia fechar E enfim Eu não quero nem ficar Porque sei lá Sabe? Mas não tem como ter sido outra coisa Porque eu não clico Em mais nenhum link Foi o único Todos os links que eu clico São links que eu conheço Eu acredito Eu acredito até Que eu perca a parceria, sabe? Porque eu não clico mesmo Principalmente se for Esses e-mail em inglês Que quem é youtuber aí Vai saber do que eu estou falando Não clico Só clico no que eu conheço E aí esse foi o único Então eu tenho quase certeza Que foi através disso Mas aí eu consegui Contato com o pessoal do YouTube Inclusive eu vou deixar Para vocês na descrição Do vídeo Um vídeo Que ensina muito bem Como entrar em contato Para fazer a recuperação do canal O passo a passo Que eu fiz no começo Não foi esse Porque eu fui pela comunidade Eu deixei o comentário lá E no vídeo Vocês vão ver Que a moça vai até Para o Twitter Não sei o que Mas foi o passo a passo Que eu fiz No final das contas Quem fez o trâmite Para recuperar o canal Fui eu mesma Eu consegui contato direto Com o pessoal Graças a Deus Inclusive o rapaz Que eu contratei Precisa me devolver meu dinheiro Eles ficam com a metade Do valor ainda Mas eu nem ligo Gente Voltamos Deus é bom Nossa E como eu falei para vocês No começo eu estava até tranquila Sabe Eu falei Não gente Não é possível Só que aí Quando foi esses dias atrás Eu recebi uma recusa Eu recebi uma recusa Do Google Porque ele falou Que não era possível Confirmar que eu era dona Do canal Que as respostas Que eu tinha dado Para as perguntas Que eles me fizeram Não eram suficientes Para a confirmação E aí eu fiquei doida Gente Perdi as esperanças Chorei Me descabelei Fiz tudo que vocês imaginarem Sabe Fiquei desesperada mesmo Só que aí Eu conversei com eles Pedi para eles fazerem Outras confirmações Porque era eu sim Na verdade Qual que é a dificuldade Eles pediram muitas confirmações Referentes ao número de telefone E quem me conhece Na vida real Que tem contato pessoal comigo Sabe que eu troco Muito de telefone Gente Eu sou uma pessoa Extremamente impaciente Se eu começo a receber Ligação de telemarketing Atrás de outras pessoas Ou seja lá o que for Eu troco de número Porque eu fico irritada Eu não tenho um saco Para ficar atendendo o telefone E falar Não é daqui E isso aconteceu Tantas vezes comigo Fora a outra vez Que eu mudei para Campinas E de Campinas para cá De volta E troco o DDD E eu não tinha saco Para ir lá na operadora Sabe Só trocar o DDD do telefone E acabava trocando Então quando eles perguntavam Tipo Ai quando você fez A autenticação de dois fatores Dessa conta Qual telefone que você usou Da primeira vez Eu falei Eu não lembrava sabe Só que aí eu passei para ele Todos os telefones que eu tive E-mail de recuperação Só teve um né Na conta Passei tudo para eles E no final das contas Deu certo gente Eles nem me avisaram Como eu falei para vocês Agora sete e poucas da noite Só que aí eu estava aqui mexendo No celular E eu mesma vi Que o acesso voltou para mim Gente Que sensação Nossa Eu estou muito grata Muito feliz Ai Sei lá Eu nem sei explicar para vocês Tudo que eu estou sentindo Meu Deus Nesse meio tempo O Isla já fez a cirurgia Ele fez a cirurgia agora no sábado Já tem quatro dias Que ele está operado Mas eu gravei vlog para vocês Tá bom Eu vou postar Tudo para vocês aqui A partir de amanhã né Hoje eu vou postar esse vídeo Mas a partir de amanhã Eu vou postar para vocês Assim na sequência Dos acontecimentos Tá bom Para vocês ficarem a par de tudo Vai ter o vídeo do dia Que o canal foi hackeado Que é um vlog né No final do dia Aconteceu isso Ai tem achadinho Tem vídeo de compra do mês Que eu estava com fé gente Que a gente ia recuperar o canal Ai eu fui gravando sabe E no final das contas Deu uso honrou a minha fé né E deu certo Se bem que no meio do caminho Eu dei uma desesperada Dei né Mas depois eu recuperei as forças né E Deus me abençoa gente Eu estou muito feliz Nossa Muito obrigada A cada amiga Que mandou mensagem lá para mim Sentindo minha falta Perguntando o que tinha acontecido Que estava com saudade Lá no Instagram né Inclusive gente Eu estou bem ativa por lá agora Vou deixar aqui ó Para vocês irem lá me seguir também Que eu converso com vocês Todo tempo lá nos stories A gente bate papo também nos directs Sempre deixo na descrição do vídeo Para vocês o link também tá Só clicar que vai direto lá Para o meu perfil Mas é isso gente Eu só queria avisar para vocês Que recuperamos o canal Minha fotinha já tá de volta aí Não tá mais aquela foto feia Que tava E que Deus abençoe muito A vida de vocês Eu tô muito muito feliz E é isso Deus é maravilhoso E muito obrigada Pela sua companhia Aqui nesse vídeo Eu espero vocês Nos próximos vídeos também Para a nossa retomada né Para o nosso retorno ao canal Porque Deus é maravilhoso Gente Um beijo Que Deus te abençoe Muito 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 Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho